Agradeço, viu, Neto? Néder, obrigado, Aline, pela disposição aí de vocês. É assim, quem sabe faz ao vivo. Saiu de última hora aqui, nada ensaiado. Mas hoje, irmãs, eu sentado ali, junto com vocês e ouvindo a palavra de Deus hoje, entendo que Deus está fazendo algo no nosso coração hoje, diferente, despertando a gente para mudanças. Eu queria que vocês ficassem muito atentos a isso. Às vezes a gente chega aqui e fica meio distraído com as coisas, com os problemas, e a gente nem presta culto de forma devida ao Senhor. Então, despertando vocês a isso, pensem na mensagem de hoje de manhã e agora nessa aula. Eu acho que elas se casam, combinam. Eu acho isso uma bênção, porque facilita para o professor, que está aqui tentando transmitir o conteúdo que é de Deus. E eu convido vocês, nessa hora, a abrir o coração. A gente está falando desse processo de mudança. O tema é esse da aula. O processo de mudança, destronando os falsos deuses. Que desafio! Quantos deuses, ídolos, você já descobriu aí no seu coração? Quantas coisinhas que precisam ser destronadas, que precisam ser estipadas da sua vida nessa manhã e no decorrer dos dias? Mas como fazer isso? Essa é a grande pergunta de hoje e nós vamos tentar responder. Então, para isso, nós estamos... Não passou aqui, Gabi. Eu já avancei. E agora vai. Foi. Chamo vocês para esse momento. Deitados numa maca, num centro cirúrgico, em que nós vamos abrir o nosso peito, expor o nosso coração diante de Deus e ele vai transformar a nossa vida. Há processos em que Deus faz e há processos que são responsabilidade nossa. Então, para alguns, uma imagem assustadora. A gente não gosta, né? É meio estranho esse negócio. Tem gente que é mais tranquilo. Mas é necessário a gente, nesse movimento, nesta manhã, tomar e assumir essa posição. Que estamos à disposição do nosso Deus para que ele trabalhe dentro do nosso coração. Trabalhe dentro de nós. Ainda que seja sofrido. Mas é necessário. Então, nosso trabalho aqui hoje vai ser de identificar, identificar os ídolos do coração para, então, despojar e, então, olharmos para tratar aquilo que está dentro do nosso coração. De forma bem prática. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, mais uma vez, aula participativa. Se preparem para falar. O microfone está por aí à disposição. Bom, primeiro ponto é identificar os ídolos. Eu creio que, com o resumo das aulas, aquilo que já foi ensinado aqui, vocês já estão especialistas em identificar quais são os ídolos do coração de vocês mesmos. E aí eu trouxe esse texto, que é de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 17. Se estiver muito pequeno, pode abrir aí na sua Bíblia. Que diz assim, eu vou ler para a gente ganhar tempo aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que esse texto? Uma vez que nós vamos identificar os ídolos. Esse texto vem nos mostrar, revelar a nós que só há uma forma de nós identificarmos os ídolos. Uma forma de a gente entender o nosso coração e quem nós somos. E aquilo que está afetando da forma que vivemos. É pela palavra de Deus. Não há outro parâmetro. O parâmetro deve ser a Bíblia, a Sagrada Escritura. Porque se for pela cultura, você já errou. Se for pela sua sabedoria, você vai errar. E você sabe disso. Tem problemas aí. Como que uma pessoa quebrada vai corrigir algo quebrado dentro de si? Então a gente precisa ter um parâmetro correto que é a própria palavra de Deus. Então, eu chamo vocês a fazer esse exercício agora. De identificar dentro de você, no seu coração, os ídolos do seu coração comparando com a Bíblia. E esse exercício, de forma muito prática, começa com examinar a vida. Então, olhe para a sua vida, neste momento, e comece a repassar aí, na sua mente, o que tem acontecido com você. Quem você é? Como que você reage? Quem é essa pessoa que está aí sentada, olhando para essa tela em cima, e está aí vivendo? Quantos anos já de vida? Quem é você, de fato? Examine a sua vida, lembrando que isso deve ser com parâmetros bíblicos. Sempre. Sempre comparando com os parâmetros bíblicos. Fazendo esse exercício, e é para vocês fazerem, tá? Não é só para ficar olhando, não. É para fazer e ir agora. Analisando aí a sua vida, o seu coração. Comece a dar nomes aos seus ídolos. Comece a dar nomes aos seus pecados. Porque se você identifica, você precisa saber quem é. Quem são esses pecados aí que estão dominando a sua vida e o seu coração. Então, faça esse trabalho agora, de identificar, e agora, dar nomes a eles. Eu vou ajudar vocês. Vou trazer alguns aqui para ajudar. Mas olhando já para alguns aí, que talvez você já consiga identificar, e talvez você nem queira identificar, ou você pode até estar achando ruim, de você estar olhando para um ou outro, ou na dúvida, será se isso é ou não é? Descubra também se eles são internos ou externos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Se eles estão dentro de você, ou se pecados externos afetaram quem você é. aqui a gente não vai sair só com um problema na mão. A gente vai colocar diante de Deus, para Deus nos trazer a solução. Mas esse momento é o momento que a gente precisa identificar, saber quem são, saber como olhar para a vida e identificar. Vamos, vamos detalhar aqui de forma mais precisa. Examinar a vida. É o exercício agora que vocês estão fazendo. Exercício de parar. Parar, parar a vida, parar para pensar, parar para refletir, e parar para identificar. É necessário fazer essa pausa. É necessário que o seu coração agora esteja mais calmo, e que você coloque na sua mente que você precisa ter esse momento de reflexão. Não é momento zen, não, viu? Mas é momento de reflexão. Ao mesmo tempo, organize os seus pensamentos. Pare de pensar no almoço, no parente que está doente, nos problemas. Pense em você agora, na sua mente. Pense aí na sua vida. É mais silencioso agora mesmo. Vou fazer algumas perguntas aqui agora, que vão ajudar nessa reflexão. Como você acorda? Todos os dias. Mais agitada, mais calma, mais preocupada, já ansiosa, eu sei que é com o despertador. Não faz gracinha, não. Mas, às vezes, você acorda antes do despertador, de tanta ansiedade, de tantos problemas, tantas coisas para resolver, o dia é curto para você, termina o dia falando, meu Deus, fiz nada que eu tinha para fazer. como você está no meio do dia? Horário do almoço, ali, a tarde, está doida já? Eu estou respondendo aqui as respostas que eu estou vendo vocês falarem. Alguém quer dar um exemplo aí? O microfone chegou aqui. Faça a pergunta. já que ela falou, como é que você está no meio do dia? Louca. Para mandar os meninos para a escola, para fazer o almoço, para dar tempo de tudo. Isso revela mesmo o coração. Alguém falou que queria. lá atrás. Mas quem é? A visitante. Pode falar, querida. No meio do dia, a maior parte do tempo, eu estou fazendo comida. Já está a melhor parte, não é? E agora, para ficar mais pesado, como você está na hora de dormir? A hora que você deita, coloca a cabeça no travesseiro, como é que você está? Coração acelerado ainda, a mente cheia de coisa ainda, processando aqui, o sono demora a vir, ou ele desaparece, ou você apaga. De tanta coisa que você fez e já está ali esgotada, apaga. Algumas ficam até tarde. outras apagam. O que mais você acrescentaria nessa lista? Para ajudar a identificar os ídolos. Professora, pode participar, Conselheira ali, Ana Luíza. As professoras também, aqui à frente. Podem participar. O que mais você acrescentaria nessa lista para descobrir quais são os ídolos do seu coração? Olhando para dentro de você mesmo? Como que você tem percebido a sua vida? O que está diferente? O que está estranho? É a hora de abrir o coração, irmãs. Aqui a gente veio para a aula de abrir o coração. Aqui a gente confessa pecado é público. Se não quiser falar para ficar gravado, fala sem microfone, sem problema. Mas é a hora que a gente participa aqui. Como tem sido a sua vida? Está tranquilo? Não tem problema nenhum. Estou de boa. Então está na classe errada. Mas eu creio que esse silêncio de vocês, talvez a vergonha, vem mostrar que está quebrado, que a gente precisa de ajuda mesmo. avançando. Uma vez que você consiga identificar, vamos fazer essa comparação com a Bíblia. Entender como que a Bíblia aponta para esses pecados aí que você está começando a enxergar e talvez aqui você vá enxergando mais. Como os crentes reagiram aos mesmos pecados que os meus? E aí você pega a sua vida, pegou o seu pecado aí, deu o nome a ele. Eu vou trazer um aqui, o meu. Confissão de pecado, vai ficar gravado. Ira. Ah, Orlando, você tem uma cara meia calminha assim, mas aqui dentro, irmão, aqui dentro o negócio é feio. Só Deus conhece. Como que os crentes reagiram aos pecados da ira na Bíblia? E aí eu começo a pensar nos personagens. Começo a pensar nos homens de Deus, mulheres que reagiram com ira. Que reagiram de forma irada, errada. Como Jesus reagiu à ira? Eu estou fazendo aqui o meu, mas é para vocês fazerem o de vocês aí. Como a graça de Deus atuou na vida deles diante dessa ira? como que Deus usou essa ira como instrumento? Como que Deus transformou homens irados para a glória dele? Irmãos, para mim, Pedro é um exemplo sensacional na questão da ira. O miracundo, brabo, cortava a orelha dos outros, cortador de orelha. Mas Deus usou esse homem para mais de três mil pessoas serem convertidas. você olha para as cartas que ele escreveu, quem é esse homem transformado ali amoroso falando do amor de Deus, falando da paciência, como que a graça de Deus transformou e tem transformado os nossos corações. Só que é necessário identificar. É necessário a gente saber contra quem nós estamos lutando. Como eles viviam com os pecados parecidos com os meus? Já que vocês não querem falar de vocês, estão falando de mim. Como que Pedro vivia com os seus pecados? Sendo corrigido por Jesus? Sendo pastoreado por ele? Então é algo que identifico. Eu preciso ser pastoreado. Eu preciso da palavra de Deus me corrigindo. Eu preciso saber que em momentos eu preciso ficar calado. Eu preciso só ouvir, não posso falar. Eu preciso me controlar. Eu preciso refletir nas palavras de Jesus. No amor ao próximo como a mim mesmo. Então eu preciso parar e fazer esse exercício. Para mim está tão pequeno eu não estou vendo o que está passando. Como personagens sofreram e outros como superaram a ansiedade, por exemplo. A gente que trabalha com aconselhamento, se tem um pecado comum é esse, a ansiedade. Às vezes a gente está atendendo, acaba ficando ansioso com a história da pessoa que está ansiosa. É tanta ansiedade que contamina. Que pecado terrível. Está aí com você? Está aí no seu coração? Ninguém nem balança a cabeça para não se entregar. Boa pergunta. Toda ansiedade é pecado? Vamos lá. Uma resposta aqui. Não, não é resposta não? É a pergunta também? Deixa eu responder aquela ali primeiro então. Toda ansiedade é pecado? Estou abrindo a pergunta. Toda ansiedade é pecado? A aula é participativa. Sim? Não? Não? Claro que não. A ansiedade já é um pecado. Calma, 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 calma. Vamos lá, deixa eu falar aqui, irmãs. Vocês gostam, hein? Vocês gostam. a irmã que quer falar. A irmã que quer falar. se você for pela definição, ansiedade é um medo excessivo de um risco em potencial que, de fato, não existe. Então, assim, você está com medo, receoso, sentindo culpado, seja da forma que você manifesta, mas para um risco em potencial na sua cabeça que, de fato, ele não existe. Ah, então, vamos separar aqui ansiedade, não é isso que você quer dizer. A Carol quer falar. Deixa a Carol falar. O que eu acho e o que as outras pessoas acham não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. Certo? A Bíblia diz, não andei ansioso por coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Se a gente está ansioso, a gente não está entregando para o Senhor. Certo. Sua Tânia. Sua Tânia. E aí eu finalizo aí, senão eu não vou dar aula, senão eu chego no final. Não, é participativo mesmo. Carol, lê de novo aí para mim o versículo, por favor, só a última parte. Ah, não tem problema, a gente vai argumentando. Tudo, tudo. Aham. 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 Eis a questão. A gente precisa ver o que o versículo está tratando anteriormente. Jesus está falando para uma multidão com necessidades específicas também. Então, o que acontece nisso aí? Nós, muitas vezes, deixamos de confiar em Deus diante das coisas do nosso dia a dia. Aí sim, quando nós deixamos de confiar em Deus e a ansiedade é a força que nos motiva a isso, aí sim é pecado. Quando nós desviamos a nossa confiança de Deus para nós, aí é pecado. Agora, se eu estou com o que é ansiedade, também, uma expectativa por algo, é uma força interior que te motiva a algo. Isso é uma ansiedade saudável, isso é uma coisa positiva. Então, a gente tem que aprender a discernir também certas coisas, porque você coloca tudo como pecado e nem tudo aí é pecado. Me desculpe aqui o meu parecer. Obrigado pela participação. E eu entendi o seu ponto de vista, a sua colocação. Mas vamos separar aqui igual você separou. Ansiedade e expectativa. Igual você separou. Ansiedade é aquilo que vai tomar conta do meu coração e vai me tirar do meu alinhamento daquilo que Deus tem para fazer e que eu assumo a responsabilidade e que eu quero assumir o controle e sofrer por algo que talvez nem vai acontecer, como a irmã falou aqui. E aí, isso aqui vem tomar conta do meu coração quantas pessoas não estão sofrendo até hoje com ansiedade por conta da pandemia. Medo de morrer. Vou pegar o coronavírus e vou morrer. Muitas pessoas. Pessoas, e aí eu vou falar de médicos que afirmaram, eu conheci pessoalmente, eu fui lá no hospital de campanha, fui lá atender uma pessoa bem no auge da pandemia e a enfermeira falou para mim, você vai entrar, seu risco é alto. Não tinha vacina, tinha nada na época. E aí, ela falou, eu não, eu falei, eu vou entrar, vou entrar. Ela falou, ó, depois que eu fui lá, visitei a pessoa, a pessoa estava muito ansiosa, poucos dias depois recebeu o alto. A gente chegou lá, oramos, conversamos, e aí vimos que era ansiedade e logo depois ela recebeu o alto. Mas aí, interessante, quando eu estava para sair, a enfermeira virou e falou assim, você não tem mais gente para vir aqui, não? Porque a maioria das pessoas que estão aqui morrendo é por conta da cabeça, não é por conta da doença. É o medo, a ansiedade tomando conta do coração da pessoa. Isso acontece, toma conta mesmo. Expectativas, planos, projetos, diferente. não há erro nenhum em a gente projetar e se planejar para que algo aconteça. Mas isso não pode tomar conta do meu coração querendo que ele aconteça da forma que eu quero. Que aí é diferente. Aí a gente faz essa separação. Então, assim, pontuando, como a Bíblia diz, ansiedade, pecado, expectativa, não é. E devemos orar com expectativa, devemos esperar no Senhor confiadamente e tem gente discordando de mim. Vamos, só, peraí, peraí, calma aí, eu estou vendo muitas mãos levantadas. Você vai falar, mas fala no microfone, só para todo mundo ouvir. É. Almerinda, Almerinda. É o seguinte, a definição de ansiedade, doença, distúrbio mental. Eu pego vários casos de pessoas que são interditadas na minha vara e aí bota lá os sintomas. Eu passo dias lendo diagnósticos, porque eu sou curiosa, eu vou ler o que aconteceu. E sempre fala o seguinte, por exemplo, uma pessoa que tem um TDAH, quais são os sintomas? Ansiedade excessiva. Aí é o seguinte, a diferenciação. A Bíblia fala, não andem ansiosos, que vai comer ou que vai dormir. É esse tipo de preocupação. Agora, a pessoa que tem ansiedade, que ela nem controla, que ela nem explica o medo, isso aí você não pode dizer que é pecado. Eu te dou um exemplo da minha vida. A minha vida, eu, tinha medo de andar de avião. Medo, medo, medo. E é o seguinte, na hora que levantava, nem que pousava, onde 90% acontece os acidentes. Não, eu tinha medo quando estava parado. Eu ficava ouvindo o tempo inteiro a hélice. Andei com meu pai. Nunca mais tive medo. É pecado? Era pecado a minha ansiedade? E aí Deus curou, não porque eu andei, mas porque eu andei com meu pai. Eu acho que o grande problema da igreja é algumas coisas quererem pontuar como um pecado o que é doença. E aí tem a mistura. Vocês têm que diferenciar. E eu acho mais, eu acho que para chegar numa aula e falar que ansiedade é pecado, você tem que chegar a um médico. Quem aqui é médico? Gabi, dá a sua opinião se você é médico especialista em transtornos de mente para dizer se não existe, se não é sintoma de algumas doenças como TDAH e outras como ansiedade, como pecado. Entendi. Almerida, O Amanda vai indicar para onde eu vou botar o microfone. É, não, senão acaba a aula. Calma aí. Olha só, vamos lá. Vamos organizar aqui para a gente não perder o controle. reflexo de ansiedade às vezes, né? Mas olha só, nenhum aconselhamento a gente vai chegar para alguém e falar assim, isso é pecado. O que a gente vai fazer? Nós vamos analisar a Bíblia, por isso que o parâmetro é bíblico. Nós vamos olhar para as escrituras e entender o que você está passando e você vai chegar nessa conclusão pelo parâmetro bíblico. Eu não vou chegar para falar para você assim, ó, andar de avião e ter medo é pecado. O que está por detrás disso? Você usou uma palavra boa, medo. Mas como você chegou nela? Você analisou. Esse processo de parar e analisar é o que estamos fazendo. É o que eu chamei para fazer. A gente parar, analisar e fazer a comparação bíblica. Ter o parâmetro bíblico daquilo que a gente sofre. Porque a Bíblia vai tratar de tudo isso. A Bíblia trata dessas dores que a gente sofre. Jesus conhece todo esse nosso sofrimento e ele tem respostas para todos esses sofrimentos. Mas não é com dureza que a gente vai chegar e falar olha, isso aqui é pecado e você deve resolver isso aqui na sua vida senão você vai para o inferno. Não é assim. Nenhum aconselhamento funciona assim. na verdade irmãs tem aconselhamento que dura meses para a gente chegar no pecado que a pessoa mesmo descobre. É com muita exposição bíblica é com muita oração em que a pessoa vai identificando o seu próprio pecado. E o mais bonito do aconselhamento é a pessoa vai identificando o dela e eu vou identificando o meu. E a gente vai trabalhando juntos pela palavra de Deus entendendo o que está acontecendo com o nosso coração. Então, sim a ansiedade a termos bíblicos como foi apontado ela vai te desalinhar daquilo que Deus tem para nós com relação a expectativa a descansarmos em Deus. Então a gente precisa se dobrar a palavra de Deus e entender que todo o governo está na mão de Deus a soberania é de Deus que Deus tem um controle sobre a nossa vida e às vezes a gente tem dificuldade com isso e isso é natural a gente ter essa dificuldade e a gente precisa se dobrar para entender isso melhor. Eu quero dar uma pausa na ansiedade tem uma irmã que quer confessar um pecado aqui já desistiu? Desistiu ficou com medo peraí peraí vamos deixar um pouquinho mais para frente senão eu não vou conseguir avançar irmãs é participativo nós vamos continuar participando mas se eu parar aqui vocês vão comigo até uma hora da tarde? não vão vai dar onze e meia vai querer levantar e ir embora vamos dar nomes aos nossos ídolos aos nossos pecados você para faz esse exercício de parar de refletir sobre a sua vida e agora você precisa dar nomes a eles e aqui eu trouxe alguns nomes egocentrismo ansiedade controle mentira fofoca ira medo e tem mais nomes aí não tem? celular inveja ciúmes vícios eu estou ouvindo só estou repetindo aqui descobrir se são internos ou externos o que eu quero dizer com isso externos são cometidos por outras pessoas que reverberam internamente em você entende? pessoa alguém perto de você e aqui eu trouxe esse exemplo um pai aqui de forma muito irada tratando a filha aqui é só para exemplificar e causou coisas no coração dela que hoje reverberam coisas eu chamo de pecado tá? coisas que impedem ela de ser mais extrovertida de lidar com as pessoas de ter mais facilidade nos relacionamentos e aí tem esses pecados que são externos mas que influenciam na sua vida e que estão dominando e dirigindo a sua vida e tem pecados internos que são aqueles que a gente para e olha pra dentro de você dentro da gente e a gente vê que quem está gestando esses pecados somos nós mesmo são pecados que a gente está aqui cultivando e que a gente precisa olhar pra eles entender como pecados e tirar eles desse trono que está governando a nossa vida do jeito de falar o jeito de agir o jeito de pensar o jeito de olhar pras escrituras tudo isso a gente precisa parar e analisar e olhar pra escritura sabendo que somos pecadores que precisamos da graça de Deus e que precisamos ser transformados senão não estaríamos aqui nessa manhã senão não teríamos ouvido a mensagem do evangelho aqui nessa manhã a gente reconhece isso que a gente precisa da ação de Deus na nossa vida então o que que acontece a bíblia nos desafia a fazer isso despojar os ídolos o que é esse movimento de despojar os ídolos tiago capítulo 1 versos 21 a 25 diz assim portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade acolhei com mansidão a palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelhe-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade de nela persevera não sendo ouvido negligente mas operoso praticante esse será bem-aventurado no que realizar esse texto aqui é maravilhoso para a gente despojar dos nossos pecados despojar é lançar fora eu trouxe logo depois aqui a definição disso mas identificando o pecado identificando os ídolos do coração agora é o movimento da gente lançar ele fora jogar fora esse negócio destronar tirar do lugar para que Deus tão somente o Senhor Jesus ocupe o lugar que é dele na nossa vida para que a gente se pareça mais com ele não com os nossos pecados e olha o que esse texto diz portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade acolhei com mansidão o que? a palavra em voz implantada ela está aqui para melhorar aqui para a gente entender melhor esse texto o que é despojar despojar é o mesmo que pôr de lado largar abandonar e perder e eu trouxe aqui essa imagem não ficou muito boa tudo reprodução de inteligência artificial mas deu para entender é uma mulher segurando uma vara de pesca com um peso muito grande em que ela vai lançar isso ao mar ela vai jogar lá ao mar despojar é isso é pôr de lado é largar é abandonar é jogar por que eu coloquei a vara? porque eu venho fazer essa pergunta porque é tão difícil despojar e a ilustração do pescador porque a gente tem a tendência de lançar e depois recolher a linha e trazer de volta a gente tem essa tendência de pegar o nosso pecado olhar para ele e combatê-lo com a palavra de Deus e lançar só que logo depois a gente vem aqui com a linha e começa a recolher e está ele aqui de volta está aqui grudado na gente então olhando para esse nosso problema vamos olhar para a própria palavra de Deus que é a própria solução para abandonarmos de vez os nossos pecados então se a tendência é de trazermos de volta todo o peso e fardo como fazer então resposta está aí no texto acolhei com mansidão a palavra em voz implantada olha que interessante acolhei com mansidão isso quer dizer o que que diante daquilo que você viu enxergou e analisou na sua vida com mansidão não é com autoritarismo não é com raiva não é com dureza de coração mas é com mansidão porque com mansidão quem é o manso e humilde é o senhor jesus é com essa perspectiva que nós vamos olhar para os nossos pecados entendendo que ele o pecado nos afasta daquele que é manso e humilde então com mansidão com coração arredio aqui manso não belicoso nós vamos acolher a palavra de Deus parece estranho acolher a palavra de Deus sim porque muitas vezes você dá de cara com uma coisa com um pecado com a palavra de Deus apontando seu pecado e às vezes você tende a virar as costas e falar não é pra mim não é comigo isso não se aplica a mim pode aplicar pra todo mundo pra mim não então é acolher com mansidão a palavra em voz implantada só que ele continua tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes então não é só acolher com mansidão é sair do estado de ouvir e agora praticar bom se a palavra de Deus me instrui que eu não posso ser irado que a ira não pode repousar sobre a minha vida que eu tenho que tomar cuidado com a minha língua pra não mirar contra as pessoas inflamar as pessoas não causar um grande incêndio o Tiago vai usar essa ilustração o Tiago usa até a ilustração do uso mal da língua como um navio gigante então eu preciso olhar pra mim identificar isso acolher a palavra de Deus e agora praticar como é que eu vou fazer isso se o meu falar é é com muita ira eu vou diminuir essa fala se o meu pecado é na omissão de estudar a palavra de Deus porque o celular tá tomando esse tempo e aí colocaram o celular como pecado mas sim o uso dele pode ser como um pecado pode ser pecaminoso o que eu vou fazer eu vou usar menos o celular e aí ele continua olha que interessante quem não toma atitude de mudança e aí aquele que está beligerante aquele que não quer se voltar e se dobrar a palavra de Deus tem uma palavra pra ele a si mesmo se contempla olha que interessante irmãos se você não assume essa postura de querer mudar e de identificar e de trazer essa mudança ao seu coração você está se contemplando é a palavra de Deus que está dizendo eu estou só repetindo aqui estou só estudando junto com vocês então quando você faz esse movimento contrário de ser confrontado com a palavra de Deus o que você está fazendo se contemplando achando que você é você e acabou e você não precisa da palavra de Deus que pecado terrível que toma conta do nosso coração mas olha só o que pratica é bem-aventurado o que pratica é muito 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 feliz o que pratica a palavra de Deus diante da realidade de quem somos é muito feliz essa é a palavra de Deus isso aqui não são conselhos meus porque eu também preciso desse conselho tem uma pessoa que foi quebrada estudando isso aqui foi eu e eu preciso mudar muito tem muita coisa aqui dentro que precisa mudar e quanto mais a gente olha para a palavra de Deus mais coisa ruim a gente percebe então quero chamar vocês a esse movimento de olhar para dentro de identificar esses pecados e de dar nomes a esses pecados e de se confrontar diante da palavra de Deus mas leve em consideração com a realidade sua minha que não é à toa que a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos aconselhar mutuamente pastorear mutuamente não é à toa é porque as vezes o negócio está tão difícil tão enrustido aqui dentro parece e se confunde com a nossa personalidade que a gente acha que a gente não consegue enxergar e o que a gente precisa? de ajuda a gente precisa de ajuda para identificar esses pecados para olhar para a palavra de Deus e para ser confrontado pela palavra de Deus o aconselhamento bíblico se resume a isso não é solução não é um tratamento não é uma terapia é uma ajuda mútua os dois tem 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 uma palavra no aconselhamento que fala que é bom que a gente não chore a gente que está atendendo a gente não se emocione ao ponto de a pessoa achar que a gente está frágil conduído ali com a pessoa mas quando a palavra de Deus vem e toma conta do ambiente é impossível irmãs tem momentos assim no aconselhamento que a lágrima vem e desce não tem como não porque a gente está dividindo pecados ali sendo confrontado pela palavra de Deus e a gente que faz aconselhamento tanto precisa ser aconselhado não é porque ouviu os dramas não é porque a gente tem as nossas lutas as nossas dificuldades os nossos pecados aqui dentro e eu reconheço que é necessária essa ajuda eu cheguei para um conselheiro e falei pastor eu preciso de uma palavra de Deus eu tenho problema com a ira minha ira interna eu não sou explosivo eu não sou o vulcão que está em erupção mas eu sou o vulcão contido aqui dentro fervilhando isso já se refletiu no meu corpo eu tenho psoríase quem aqui conhece essa doença doença de pele que é gerada por muita ansiedade estresse e outras coisas tem me orgulho nem um pouco tenho vergonha por isso que é difícil abrir o coração aqui mas o movimento é esse faz parte do tratamento abrir o coração e não ter vergonha o que que eu preciso da palavra de Deus para tratar o meu coração a lidar com esse mal o que que você precisa uma vez identificado isso tudo e sendo tratado e a palavra de Deus trabalhando no nosso coração sabe o que que vem? isso ali ó bem-aventurado ô irmãs foi libertador o dia que isso chegou à tona para mim e que esse conselheiro falou assim você sabe que você tem um problema da ira eu já tinha reconhecido isso diante ali da meditação da palavra cara meu problema é ira não acredito eu tenho esse pecado aqui dentro e ele virou para mim e falou eu não esqueço ele falou assim por que que você se trata da forma que nem Deus te trata isso me pegou assim me acabou porque Deus não me trata assim Deus me trata com graça e misericórdia com bondade com justiça e eu me tratando com ira isso foi de uma alegria grande perceber a graça de Deus a bondade de Deus sobre a minha vida e isso mudou toda a minha perspectiva de olhar para mim mesmo e de começar a me tratar como Deus me trata com graça misericórdia com bondade com os atributos dele e a coisa vai ficando mais leve estou 100% não preciso de mais isso aqui é é constante porque a luta não para é um campo de batalha bom eu tinha colocado aqui o exemplo mas eu já adiantei mas eu queria fazer esse exercício com vocês participação coragem aqui vamos embora participação de novo textos bíblicos meu pecado tá meu meu o meu aqui agora meu que não é mais meu que Jesus levou sobre si como lançar fora este pecado biblicamente deixa só o pessoal me ajudar aqui com os textos aí eu te passo a palavra textos que falam sobre ira como lidar com a ira me ajudem crentes vocês conhecem a palavra de Deus ireis e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira esse aqui dá pra gravar não dá esses dois ireis e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira fácil de gravar não é então quando vier a ira o que você vai fazer ireis e não pequeis eita peraí Deus me ajuda que negócio que tá eu tô querendo matar mas não posso pecar vou dar glória a Deus aqui agora eu não quero oi como é irar e não pecar é a ira justa e a ira injusta quando Jesus chegou lá no templo e viu os mercadores lá e eles estavam vendendo os animais pra sacrifício Jesus naquele momento ficou irado e ele quebrou e destruiu tudo ali é uma ira justa ou injusta ela foi justa porque ela é diretamente ligada aos pecados ele estava confrontando ali homens que estavam vendendo a a participação do povo no culto a Deus então a ira contra o pecado ela pode ser justa e deve ser justa é porque às vezes a gente também nesse coração pecaminoso vê alguém na mentira e aí já chega na brutalidade querendo corrigir a pessoa não é assim é em amor então a ira ela pode ser pecaminosa ou não aí a gente precisa avaliar isso nas nossas palavras e não se põe o sol sobre a vossa ira naquela discussão que você teve com seu esposo ou com seu namorado e aí está aquele negócio aqui dentro homem também fica assim viu estou aqui meu Deus eu estou entregando os homens demais fica assim remoendo negócio aqui dentro esse sou eu o vulcão interno aqui fica aqui remoendo pensando naquele negócio e aquela amargura ali dentro tomando conta do coração e aí chega o final do dia está aqui fazendo mal aí o estômago começa a doer aí a cabeça já não fica boa e aí o corpo vai começando a dar sinais Deus é tão bom que o corpo dá sinais e fala opa para acorda arrependa do seu pecado volta-se para Deus Deus é bom demais irmãos mais um boa diga peraí rapidão o pessoal ouviu o texto que a Magali falou não deixa eu dar o microfone a câmera aí você leva lá peraí rapidão o que encobre as suas transgressões jamais prosperar mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia ouvir agora o que encobre as suas transgressões bíblia né bíblia né crente deixa a sua Tânia falar queridos quando a palavra de Deus nos diz que nós podemos irar e não pecar esse versículo me faz nos faz entender que irar seria normal para todos nós enquanto pessoas não dormir com essa ira Deus está nos alertando quando o que quando eu fico com aquele sentimento horrível que a ira nos provoca que só quem sente todos nós sentimos em um momento da vida sabe o quanto isso adoece o nosso coração então se eu durmo com esse sentimento no outro dia minha irmã que ia perguntar ali eu já estou maquinando uma vingança para aquele que me causou aquela ira aí sim eu estou cometendo um pecado ireis e não pequeis ou seja não deixe que essa ira adoeça o seu coração que você maquine o mal para se vingar daquele que lhe provocou a ira então irar é normal para todos nós agora não pecar cabe a nós decidir o não pecar o não devolver a maldade que nos foi feita ou de uma outra forma também isso é o que a Bíblia me ensina obrigada vou só fazer um complemento no que a sua Tânia falou só para esclarecer a gente comete de forma comum esse pecado o pecado da ira não justo não contra o pecado quando a gente não se ira contra o nosso próprio pecado ele não pode ser normal irmãs não é normal eu ficar doente eu deixar o meu corpo doente por conta de um sentimento que eu não tenho controle e aí como que eu tomo controle desse sentimento com aquele que pode ser o príncipe da paz ser não pode ser não ele é o príncipe da paz que vai trazer paz ao meu coração é quando eu nego a mim mesmo e aí o príncipe da paz ocupa lugar no meu coração o Senhor Jesus porque ele não pode se tornar normal na minha vida não é normal eu fazer mal a mim mesmo não é normal eu viver dando audiência para o pecado da ira Irani já tinha pedido a palavra aqui está chegando aí o microfone Fabiana está o que não malhou a semana Oi eu só queria parabenizar pela aula muito boa inclusive eu sou um exemplo dessa aula eu tive depressão pós-parto e com isso veio a ansiedade e sofre até hoje entre aspas esse período todo eu fazia tratamento faço tratamento com psicólogo também com psiquiatra tomo remédio controlado e ultimamente eu estou fazendo aconselhamento com a Ana Luíza e eu percebi que depois desse aconselhamento com todas as respostas que ela me dá diante da palavra o quanto eu melhorei hoje eu coloco assim que estou 90% ótima maravilhosa glória a Deus e assim isso o que a palavra faço uso do medicamento sim porque psiquiatra para tirar medicamento é o último caso mas o que eu coloco isso a minha ansiedade era uma doença doença sim mas eu acredito que o que você colocou aí questão do meu coração o que eu tinha que tirar de dentro do meu coração estava me adoecendo muito mais do que a ansiedade em si glória a Deus toda glória é o nosso Deus é pela palavra dele último ó se vocês fizeram compromisso comigo de ficar até duas horas aí eu passo a palavra deixa eu tem muito ó tem irmãs lá atrás tem José tem um monte de gente querendo falar deixa eu só dar a última parte e aí eu deixo vocês falarem só um minuto porque aí vamos fazer o seguinte eu finalizo e aí a gente pode continuar depois bater o sinal quem quiser pode ir quem não quiser fica e aí a gente continua a conversa faz aconselhamento aqui ó todo mundo coletivo tratar aqui eu estou tratando com vocês o meu pecado tá estou falando aqui da ira pode ser aplicado a outras coisas voltando aqui ao pecado da ira eu estou falando aqui o meu pecado irmãs mas eu entendo que ele não é meu ele não faz parte de mim mais só eu Jesus levou ele pagou ele mas eu estou puxando ele aqui constantemente e eu preciso lançar ele e soltar de vez pra tratar ele autocontrole outro negócio difícil autocontrole porque aí vem a situação e você precisa se controlar respirar fundo lembrar dos versículos não se ponha o sol sobre a sua ira ireis e não pequeis e isso é exercício e você deve fazer a palavra de Deus não é só pra a gente ir aqui na frente pregar e você achar bonito o sermão e acabou não é praticar linguagem piedosa uma forma de você tratar esses essas frases aqui eu tirei de um curso de aconselhamento reverendo Carlos deu aula lá no seminário sobre aconselhamento e aí eu peguei do material dele sobre isso linguagem piedosa a forma que a gente fala deve ser piedosa se a gente dá espaço pra palavras que estão carregadas de dureza de maldade ah o negócio vai tomando conta aqui e quando você vê já foi pacificação e resolução bíblica de conflitos é na palavra de Deus é na palavra de Deus que a gente vai se orientando e vai reajustando os nossos pensamentos o nosso coração é pela palavra de Deus que a gente vai achando pacificidade no nosso coração e esses problemas vão tendo solução por intermédio do Senhor Jesus estabeleça um plano de combate você está em uma guerra é uma guerra contra o pecado e você é a parte mais fraca é só o Senhor Jesus pra vencer essa luta no seu lugar então estabeleça um plano de combate como evite situações você sabe que você vai ser tentado está lá no trânsito você sabe já vai entrar lá no carro você vai assumir a direção já se prepara prepara sua mente prepara seu coração eu vou levar uma fechada alguém vai me tratar mal no trânsito então já precisa estar tratado aqui coloca um louvor louvorzão lá nas alturas vai cantando isso te ajuda na tentação ore e recite versos é esse movimento é trabalhando isso peça ajuda de um crente maduro faça um diário da ira olha que coisas práticas você pode fazer pra te ajudar peça ajuda de um crente maduro é um aconselhamento tem aí o gabinete pastoral temos dois pastores à disposição eu estou à disposição Rônio está à disposição a Ana está à disposição tem gente aqui à disposição tem crente maduro aqui demais conhece a bíblia não é Magali conhece a bíblia pode ajudar está aí peça ajuda é que às vezes você quer vencer essa guerra sozinho não vai não dá conta às vezes tem coisa aí dentro que você acha que já é você e não é faça um diário da ira que é o seguinte vá anotando olha só eu fiz isso irmãos é vergonhoso demais você vai anotando nesse momento que esse dia eu fiz isso eita fiz isso aqui também falei desse jeito e aí você vai anotando e aí você vai consertando se nesses momentos nessa hora que eu vacilei então quando eu chegar nela de novo eu já sei como eu vou reagir como eu vou reagir diante desse pecado e a parte mais importante estude as escrituras estude as escrituras não é leia é estude 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 as escrituras é nessa hora que você vai pegar o texto de que está escrito irei e não pequeis irai-vos e não pequeis e você vai entender o que é sentir ira e não pecar dentro do contexto e dentro daquilo que o autor quis dizer e aí você vai entendendo melhor e isso vai ficando mais fácil para você compreender entenderam? esse é o processo de mudança depois da cirurgia você está lá ainda com curativo recebendo cuidados e ali tomando conta é esse o processo da cirurgia começa com a cirurgia abre o peito e aí os negócios aparecem vem aqui os pecados e o negócio está feio aí dentro mas é assim que Deus vai cuidando da nossa alma ele é o médico dos médicos é ele que entende de alma é ele que entende de coração eu vou orar porque já bateu o segundo sinal mas eu vou ficar aqui quem quiser debater conversar e falar sobre o tema estarei aqui só para não ser não prejudicar aqueles que tem outros compromissos convido vocês convido vocês a ficar de pé para a gente orar e eu permaneço aqui Deus amado Pai bendito muito obrigado Deus por essa aula obrigado Deus por cada aluno aqui por cada irmã obrigado Deus porque o Senhor nos ajuda a olhar para dentro de nós e olharmos os nossos pecados e diante dessa realidade ó Deus sabermos quanto precisamos do Senhor Pai nos ajuda quando temos dificuldades de até encontrar os nossos ídolos nos ajuda Senhor a de forma santa viver melhor para o Senhor Deus ajuda as minhas irmãs ó Deus a lutar contra os seus pecados aquilo que está dentro delas Deus sonda o coração de cada uma delas expõe ó Deus o pecado que está aí dentro Deus os ídolos para que eles sejam combatidos ó Deus pela tua palavra Senhor nos ajuda a termos mais crentes maduros aqui nesta igreja para termos mais aconselhamentos para termos mais pessoas tratadas mais pessoas glorificando ao Senhor porque foram tratadas por tua palavra Deus Deus toma o nosso coração em tuas mãos essa é a nossa realidade que precisamos do Senhor Deus por mais que a gente tenha dificuldade de reconhecer e vergonha mas esses somos nós e precisamos do Senhor Jesus nos ajuda Espírito Santo de Deus a termos uma nova vida nesse processo de mudança não é de uma vez que isso acontece é passo a passo aqui não sai ninguém curado aqui não sai ninguém santo de uma vez mas todos em processo de santificação então nos ajuda Senhor nesse processo que sejamos mais e mais santos para rendermos mais glórias ao Senhor e nos parecermos mais com o Senhor Jesus Cristo Deus toma conta do coração das minhas irmãs e ó Deus as dúvidas que ficaram nos ajuda Deus a tirarmos essas dúvidas mediante a Tua palavra Senhor toma conta dos nossos pensamentos toma conta Senhor da nossa mente toma conta Senhor dos nossos sentimentos para que tudo isso ó Deus redunde glória para o Senhor Deus não é por nós não é naquilo que podemos e fazemos é pelo Senhor Deus e nos ajude ó Deus nos exercícios contra os nossos pecados a sermos mais brandos a sermos mais temerosos ao Senhor a olharmos mais para Tua palavra a orarmos mais a lembrarmos dos versos bíblicos Deus ajuda a nossa memória pai nos dê mais memória para isso Deus essa é a nossa oração em nome de Jesus amém então as irmãs